Pessoal, rapidinho sobre essa aprovação aí na CCJ da PEC 67 de 2016, que prevê eleição direta no caso de afastamento de vacância do carro de presidente da república e vice, né, por eleição direta nos primeiros três anos. É preciso dizer o seguinte, essa PEC do senador Randolfo Rodrigues, ela é de 2016, quando estava aquela história ainda do impeachment da Dilma, e o Lindbergh Faria agora quis se aproveitar, botou uma pegadinha e ele alterava um artigo da Constituição que diz que PEC só vale para o ano seguinte. Só que o senador Ricardo Ferraço apresentou um voto em separado e a CCJ aprovou a redação da PEC com a alteração, a proposta do senador Ricardo Ferraço. Então, saiu a pegadinha do Lindbergh Faria, que seria a PEC do Volta Lula, não é? Então, caso essa PEC venha a ser aprovada em dois turnos na Câmara e no Senado, ou seja, por 49 senadores, 308 deputados, em dois turnos, ela só valerá a partir do ano que vem. O que na prática, né, não é nada, porque ano que vem já teremos eleições diretas de qualquer maneira, ok? Mas é muito ruim mudar a Constituição em momentos de crise, então o melhor é que essa PEC não passe, mas se passar não vai atender aí aos anseios e a pretensão da petralhada.